Olá amigo apaixonado por fotografia, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Você não é inscrito? Pô cara, faz sua inscrição aí embaixo, tem inscreva-se, clicou no inscreva-se, vai aparecer o sininho do lado, clicou no sininho, você passa a receber mensagem de quando tiver vídeo novo no canal. Beleza? Combinado? Vamos lá, prestigia a gente aí. Muito bem, no episódio de hoje quero atualizar vocês a respeito de três novas câmeras que sairão da Nikol. Três câmeras mirrorless, duas de sensor cropado, a partir dessas duas a Nikol entra realmente aí na faixa das mirrorless de sensor cropado, finalmente, né? E vamos ver o que vai rolar aí. Acompanha aí, dá uma olhadinha, tá bom? Bom pessoal, desde o ano passado a Nikol não lança nenhuma câmera nova mirrorless, tá? Está preparando para lançar algumas câmeras aí no mercado. Existem sete patentes de sete câmeras para serem lançadas futuramente, não sabemos ainda exatamente a data, mas são câmeras que estão sendo desenvolvidas, estão em fase final aí para lançamento. O que nós temos notícia são de que duas câmeras cropadas DX mirrorless. Uma possivelmente vai se chamar Z30 e a outra Z50, tá? E também vai sair duas lentes DX, lentes para câmeras cropadas. Uma lente 16mm 55mm e outra lente 50mm 250, tá? Então, na semana passada eu já havia dito que a Z50 sensor cropado virar com 20 megapixel, LCD de 3 polegadas, tá? Vai virar com visor EVF, quer dizer, muita gente estava achando que não viria visor para olhar e tal. Na Z50 vem o visor. Na Z30 não sabemos ainda, porque existe um desenho feito pela Nikon e patenteado que não tem o visor EVF, tá? Logicamente, se não tiver visor EVF vai custar muito mais barato e vai ser muito mais em conta para as pessoas que estão interessadas em entrar aí numa câmera cropada com preço bacana, tá certo? A Z50, então, temos algumas atualizações agora recentes aqui. Ela deve vir com o mesmo sensor, ou um sensor melhorado, né? Mas do mesmo nível e segmento do sensor da D500. Muita gente gosta do sensor da D500, gosta da câmera D500, que ela é uma câmera para fotografia de pássaro, né? Fotografia rápida, aquela coisa toda, faz 11 fotos por segundo. E o que promete a Z50 é exatamente isso, tá? Ela promete fotos de até 11 frames por segundo, o que é uma rafa aí de disparo interessante, tá? Muito bacana mesmo. Vai estar no mesmo nível da série D7000, D7500, por exemplo. Então, virá com as mesmas especificações, logicamente, por ser mirrorless. Virá com muito melhores condições de filmagem. Nós temos também, que nós já divulgamos anteriormente, possivelmente é a Z8, tá? A Z8 com 60 megapixels, essa é full frame, é uma mirrorless full frame, 60 megapixels vai produzir arquivo de 16 bits. Até hoje a Nikon não tinha nenhum tipo de câmera produzindo 16 bits. Se eu não estou enganado, eu acho que nenhuma empresa até agora ofereceu 16 bits nas suas câmeras. A Z8 possivelmente virá com dois slots de cartão, não mais um, como a Z6 e a Z7. Virá com um novo modelo de bateria, também melhorado, né? Já existe uma patente nova, já existe já registro de um novo tipo de bateria, inclusive de carregador. Essa câmera possivelmente pode ter sido vista no grande prêmio de Fórmula 1 da Hungria, recentemente realizado. Vocês estão vendo a imagem capturada aqui. E qual a novidade dessa câmera? Todo mundo está vendo aqui, dá para perceber que é uma câmera mirrorless da Nikon. Existe um grip. Ou a Nikon está preparando um grip, né? Para as suas novas câmeras, ou até para as câmeras Z6 e Z7. Ou realmente trata-se de uma câmera nova. Talvez a Z8, talvez a Z9, que é a promessa de que é uma câmera profissional no mesmo nível da A9 da Sony, com 20 frames por segundo, aquela coisa toda. Então, essas são as possibilidades. Outra coisa importante é que as novas câmeras da Nikon profissionais, né? Não as DX, não as cropadas, as full frame mirrorless, devem trazer como slot o slot FX Press. Só para vocês terem uma ideia, o que vocês estão vendo aqui é um cartão de 1 terabyte, 1.400 megabytes por segundo, né? A média de um SD é de 200, 250 megabytes por segundo. Então, vocês podem imaginar que é seis vezes, sete vezes mais rápido o cartão FX Press do que o SD. E também três vezes mais rápido que o XQD, tá? Aqui embaixo nós temos o anúncio da SanDisk, que vai trazer o Extreme Pro para FX Press. Então, olha aí. Com 1.700 megabytes por segundo. Bacana, né? Sensacional. Então, essas são as novidades que eu queria mostrar para vocês, atualizar vocês sobre o que está rolando a nível de preparação de novos lançamentos da Nikon. Tá certo? Comenta aí, diga o que você achou, deixa o seu likezinho para a gente, tá bom? Bacana? Ajuda a compartilhar o canal aí, passa para os amigos, coloca um link lá no e-mail de vocês aí para distribuir para os amigos. Enfim, ajuda o canal aí, que é muito importante para a gente ter mais amigos acompanhando tudo, tá bom? Fique em paz, fique com Deus e até a próxima. Fique em paz. Obrigado.